Helena é a convidada. Como é que você entrou nesse universo da música? O que você pensava quando você era mais nova? Conta tudo aí. Então, eu sempre pensei em fazer comunicação. Chega mais pertinho do mic. Eu sempre pensei em fazer comunicação. E o mais curioso é que eu sempre quis ir pro lado da música ou da televisão. E quando eu comecei na época da faculdade, eu só procurava estágio relacionado à música. Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de comunicação social com foco em publicidade e marketing na PUC-Rio. Maneira. E o meu primeiro estágio, eu queria rádio. Era o rádio ou a televisão. E aí, eu fiz estágio na época. O meu primeiro estágio foi na Rádio Nativa FM, que também era uma empresa que era junto com a Rádio Tupi. Sim, do mesmo grupo, né? É, era Diários Associados. E aí, eu já pude muito me envolver com a música, né? Eu cuidava da comunicação, né? Apesar de ser estagiária, eu trabalhava como... Não sendo estagiária. É bem comum isso, né? É, era um trabalho bem paralelo ao marketing em si. Não era algo muito comum, né? Era algo que se assemelha muito ao que eu faço hoje, né? Tudo bem que hoje é muito mais amplo, mas para uma pessoa que está começando, eu acho que agregou bastante. Ele fez ter uma visão... Lá na rádio. Lá na rádio do que é hoje, vamos dizer assim. E aí, depois da rádio, eu fui para... Eu fiz o marketing do Denis DJ. Que maneiro, você trabalhou com o Denis? Trabalhei com o Denis. E aí, do Denis, eu já era mais focada em marketing digital e marketing de eventos. Foi aí que eu fui para os eventos, né? Ah, porque o Denis também tinha o baile e tinha outros eventos. Tinha o baile do Denis. Eu era marketing de eventos do baile do Denis. Ah, tá. E aí, depois do Denis, eu fui para o Pedro Sampaio. Legal. Aí, fiquei mais focada em marketing artístico. Tá. Tinha os eventos, mas era mais marketing artístico. Fiquei em torno de sete anos, em torno dos dois. É mesmo? Caramba. E é o mesmo empresário. São os mesmos empresários. Então, eu fui sócio anos do Bruno e do Felipe. Sócio mesmo. Foram os meus primeiros sócios na minha vida. Porque a gente tinha um site junto chamado Noite Universitária. Então, conheço eles há anos. São muito meus amigos. O Bruno, a gente fala todo mês aqui. Tenta encontrar, não consegue por causa da correria. Conheço muito a história dos dois. Então, tô bem ligado. Os dois cuidam da carreira dos dois, né? O Bruno e o Felipe cuidam da carreira do Denis e do Pedro. Sim. E a gente ainda conhece o Dudu. A Laura também conhece o Dudu, que trabalha lá hoje com o Pedro ainda. Mas, cara, muito tempo que você ficou lá. Sim, sim, sim. Muito tempo. Em torno de sete anos. E aí, depois veio a pandemia e tudo mais. E aí, a gente ficou focando nas lives do Pedro, né? E aí, depois disso, eu fui pro Grupo Onda. Então, no Grupo Onda, eu tenho mais ou menos um ano e meio. A saída pro Grupo Onda foi por quê? Na verdade, assim, tudo tá relacionado à música. Mas, quando você fala eu fui, pode parecer pras pessoas que... Essa transição é muito fácil. Você chegou a ficar um tempo no mercado sem trampo? Ou você já saiu de um pra ir pra outro? Porque meio que você foi pra um grupo que é muito grande e que tem muita possibilidade. Isso foi muito legal, né? Isso foi uma parada muito bacana na tua vida. Sim, é porque, na verdade, quando eu comecei com o Denis, que eu foquei no baile do Denis, no marketing de eventos, eu comecei em 2016. E aí, depois, mais ou menos pro ano de 2019, a gente foi parando um pouco com o baile, porque a gente ia reformular a marca. Tá. E aí, eu foquei mais no Pedro Sampaio, no marketing artístico. Sim. Só que o meu, o que eu amava mesmo, era marketing de eventos. Ah, tá. Perfeito. Já era o que mexia com você. Mexia muito comigo. E eu gostava muito. Então, o grupo... Mas de evento... Eu vou... É... Só fazer um parênteses. Marketing de evento, porém, daqueles artistas dentro dos eventos, certo? Ou não? Ou você também fazia eventos que não tinham nada a ver com os artistas? Você tá falando do Pedro Sampaio e do Denis? É, do Denis, isso. O Denis era foco no baile do Denis. Tá, beleza. O Pedro Sampaio, ele era contratado por eventos, né? Aham, por contratantes, não mais, né? É, contratantes, não mais. E eu não fazia diretamente o marketing dele focado no evento. Era o marketing artístico dele. Das músicas. Das músicas, das redes sociais dele. Das músicas, lançamento e tudo mais. Então, eu tava querendo arrumar uma forma de voltar... Entendi. ... pros eventos. E aí, foi só um tempo de um mês pro outro. Eu saí do Pedro. Aí, ficou um tempinho off. Fiquei um meizinho off e fui pro Grupo Onda. Como é que você parou no Grupo Onda? Mandou currículo? Alguém já conhecia você? Te indicou? Ah, eu já tinha feito o evento com o Diogo do Ilho, né? Baile do Denis em Niterói. Maneiro. Acaba que nesse mercado a gente conhece todo mundo. Sim, sim. Não entrei sem conhecer. Legal. E aí, foi uma indicação. E é isso. Maneiraço, maneiraço. E aí, de lá pra cá, dentro do Grupo Onda, você cuida de qual área? Eu sou marketing de eventos. O Grupo Onda é produção de eventos, em geral. É representação artística e representação artística. Mas você também cuida dessa parte? Por exemplo, você se envolve no Rafa, no Atitude, ou só no evento que esses artistas fazem? Não, é bem separadinho. Marketing de eventos. Beleza. Dos eventos em geral. Aí, é separadinho. A gente, o Diogo determina quem vai cuidar do evento específico. Legal. E é isso. Como é, por exemplo, lá no Sorriso. Isso. No Sorriso às Antigas. Porque, por exemplo, você que tá em casa não deve estar ligado. Mas o Sorriso Maroto começou uma label nova há muito pouco tempo. Tem sido um sucesso. Tem esgotado em todos os lugares por onde passa. Esse ano são 13 edições. E, na verdade, chama Sorriso às Antigas. Que eles cantam quatro horas e meia quase de músicas. Que são músicas que marcaram a carreira. Músicas antigas que todo mundo ama. E aí, é um evento que a gente faz do zero. Zero mesmo. A gente com o contratante local. Então, na verdade, é um grupo, né? É o Sorriso. Toda a estrutura do Sorriso. Aí, no meio, tem dois braços. Que é o Grupo Malta. E o Grupo Onda. E aí, a gente sempre tem o produtor local. A Thay, ela junto com a Isa e com a Aline. Elas cuidam do marketing desse evento. A Thay pelo Grupo Onda, né? A Isa e a Aline pelo time Sorriso Maroto. Só que lá, a Thay, por exemplo, cuida de quase tudo. Lá no Grupo Onda, ela é a pessoa, ela é o nosso ponto de contato, né? Você cuida de tudo dentro do evento. E aí, quando você fala que você ama o evento, faz sentido pra mim. Porque ali eu vejo que você se movimenta bem pra caramba. E faz tudo que você curte, né? Eu vejo que você ama ali o que você faz. Então, hoje você cuida. Assim como você faz isso no Sorriso, as antigas. Você faz isso na Anitta. Você faz isso em outras produções que eles fazem. É isso? Sim, sim. Bacana. Bacana. Foda. Irado. Bom, chegamos até aqui. Daqui a pouco a gente vai falar. Amém.